Vemos através deste, mais uma vez, pedir a colaboração da nossa população quanto ao uso da máscara e evitar aglomerações. O porquê que nós estamos pedindo novamente e com todo carinho? Nós não temos mais leitos de UTI disponíveis na nossa região. Para termos uma ideia, no dia 2 de maio, neste domingo, nós tínhamos seis pacientes aguardando transferência para leitos de UTI. Nesses últimos três dias, no dia 1º, 2º e hoje, o SAMU já fez mais de 30 transferências de pacientes do meio S para todo o interior, para todo o estado, praticamente. Então, nós não temos nem ambulância do SAMU a nos socorrer em casos clínicos. Estão todas envolvidas em COVID. Todos os leitos clínicos também estão ocupados. Então, por isso, nós estamos pedindo a colaboração da nossa população que use a máscara, evite aglomerações. Até os famosos testes, hoje nós temos três tipos de testes. O teste rápido, que só é realizado a partir do oitavo dia de sintomas. Caso contrário, não é eficaz, não é funcional. Além disso, temos hoje a sorologia que se usa, que é o teste de antígeno para COVID. Esse teste é realizado até o sétimo dia de sintomas. E mesmo que ele der negativo, não afasta o COVID. Tem que ser repetido em três dias. E temos o PCR para COVID, que é o mais fidedigno. Esse já é realizado entre o terceiro e o quinto dia, a partir do início dos sintomas. Não temos como fazer esses testes fora desse período. Eles vão dar negativos. E, com isso, estaremos transmitindo o vírus sem saber, em relação às vacinas para o COVID. Hoje nós temos em torno de 15 a 20% da população vacinada. E isso nos dá uma falsa proteção. Por que eu digo falsa proteção? A vacina funciona? Funciona. Não é 100%, mas funciona. Só que nós não podemos abaixar a guarda, como se diz, porque os nossos casos são cada vez mais elevados. A nível erval do oeste aumentou em 20% o índice de óbitos nos últimos dez dias. Então, a vacina não vai nos proteger 100%, não neste momento. Então, por isso que continuamos pedindo que evite aglomerações. Foram liberados eventos. Não significa que nosso índice está baixo. Nosso índice continua elevado. Então, temos que continuar evitando aglomerações e usando a máscara. Nós imploramos para a nossa população que use a máscara e evite aglomerações. Obrigado.